Fala galerinha, beleza? Ravaz na área e olha só molecada Carmen Kenick Simulator 2018 Manos, que alegria tá trazendo isso aqui, tá ligado? Eu lembro, velho, quando eu fiz a série do Carmen Kenick Simulator 2014 Galera, 2014 pra 2018 são 4 anos Então faz 4 anos, tio Na verdade fazem 3, né? Porque a gente tá em 2017 Mas em 2014 eu fazia a série daquele Carmen Kenick, mano Que era mó simplesinho, tá ligado? E hoje você olha a evolução que o game deu Como o jogo melhorou, como cresceu Mano, isso é muito massa se ver uma parada dessa Quero aproveitar o início do vídeo e da série no canal Pra agradecer a cada um de vocês que ainda assiste Que ainda acompanha, deixa o like Porque foi graças a vocês aí, né? Com o nosso trabalho Que a produtora do jogo nos enviou A ativação pela Steam Pra que eu pudesse tá fazendo a série aí com vocês, né galera? Então, muito obrigado a cada um de vocês Foi graças a vocês Que esse jogo chegou até o canal, beleza? A produtora entrou em contato Viu que aqui, né? A gente aí é um dos canais mais antigos Que fez vídeo lá do Carmen Kenick Simulator 2014 Os caras mandaram pra nós então aí Demorou? Eu só fiz o tutorial, galera Pra eu pegar mais ou menos as manhas, né? Mas a gente vai começar já Eu não vou ficar enrolando muito A única coisa que eu quero adiantar pra vocês É que eu não vou ficar assistindo nenhum vídeo no YouTube Pra tentar aprender a jogar Ou pra ver como é que é Só pra chegar aqui e gravar simplesmente e pronto Eu quero conhecer o jogo Eu quero... Entendeu? Conhecer junto com vocês Pra que fique uma gameplay bacana Demorou? Então essa aqui é a nossa oficina, moleque Olha só que coisa mais bonita Já tá vendo o bagulho aqui, né? Não fume A única coisa que eu percebi, galera A gente tem os materiais aqui Mas a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa ganhar dinheiro E a gente pega trampo aqui, ó No nosso teléfono Telefone Então quando a gente abre ele aqui, ó A gente abre o nosso telefone Fica Então a gente aparece aqui um trampo pra gente fazer, ó Eu não sei o que é esse tempo aqui, cara Eu acho que é pra ele expirar Acho que com esse tempo aqui ele vai expirar, tá ligado? Esse... Esse serviço, né? Então a gente tem aqui, ó Katagiri Katsumoto É o nome do carro O sistema de freios precisa de consertos Lista proporcionada Consertar com peças em mínimo 59% Encargo normal no bônus Não aparece quanto que a gente vai ganhar? Só aparece a quilometragem do carro Cor atual E aqui, ó Tem um cronômetro que tá rolando aqui Eu acredito que quando finalizar esse tempo aqui A gente vai perder esse item Mas já vamos pegar aqui, né, galera? Ah, ou a gente pode rejeitar, ó Vamos dar um rejeitar só pra ver, mano? Posso rejeitar direto Aí aparece esse aqui, ó Ending Lots Quilometragem, cargo modo história No bônus Consertar com peças em mínimo 100% Ah, esse aqui não aparece, ó A gente não pode rejeitar Talvez ele tenha um limite, tá ligado? Acho que você rejeita só um O próximo você é obrigado a fazer Faz meio ano que comprei este carro Para o meu filho Me disse que o único que lhe interessava Era botar a gasolina Por favor Comprove o estado do óleo E dos pneumáticos Ah, ele voltou a outra solicitação É isso, né? É o mesmo carro, né? Acho que é Voltou a chamada, mano Não dá pra rejeitar, não Problemas de freado Lista proporcionada Vamos fazer isso aqui, então, mano Já que ele já voltou Vamos aceitar aqui, ó Beleza, né? O carro chegou na nossa garagem Nossa, tá ferrujadão do lado, né, mano? A gente pode abrir aqui o capô, ó Dá uma olhada Abrir a porta A gente pode abrir o porta-malas Pode fazer várias coisas Tá, se a gente clicar com o botão direito Mais em cima do carro Ele vai aparecer isso aqui Desmontagem interior Estado do carro Inventário De peças Uhum Deslocar carro Mode montagem Estado do carro Vamos ver o que ele aparece aqui, ó Problema de freado Acho que é problema de freio, né? O que ele quer dizer O que tem que trocar? Aqui, ó Peças defeituosas encontradas Pins de freio O que que significa isso aqui, mano? Peças consertadas Pins de freio Pastilhas de freio Disco de freio Bônus pelo trabalho Aqui ele não aparece ainda O que que é isso aqui, mano? Finalizar encomenda Não entendi mais nada Acho que eu fechei o chamado, mano Acho que eu fechei o trampo com o maluco E não ganhei um tostão Ah, tá aqui, ó Vamos aceitar de novo E o carro apareceu Ih, outro carro agora, mano Com outra cor Nossa Outros 500 aqui, ó Módulo ABS Pomo ABS Pastilha de freio Então vamos dar um bizu, né? O valor do motor Finalizar Acho que é pra entregar Tá ligado? Eu queria saber o que que é Pra colocar essas estrelinhas aqui Mas, enfim Se ele tá esses caras aqui Que é pra trocar Baixo rendimento de freios Deslocar o carro Então, para O Nosso elevador, né, mano? Não, tio Eu quero que você levante mais Porra, você só levanta isso, o carro? Na moral Então vamos vir aqui Modo de vista geral A gente já consegue mais ou menos Ver onde que tá a pecinha ali com problema Como é que a gente vai chegar naquela peça ali, mano? Será? Deixa eu ver aqui Onde que ela tá certo Aquela peça ali, ó Módulo ABS Módulo ABS Módulo ABS A gente vai ter que tirar, então, né? Nossa, tá bem enferrujado o rolê, hein? Bomba ABS Também O princípio Tudo em ordem Até mesmo se a gente der uma olhada aqui, ó Módulo ABS Módulo ABS Pastilhas de freio E agora? Como que é o rolê? Caixa de ferramentas Acho que aqui não tem nada não, né, mano? Ih, sei lá que parada é essa aqui Desbloquear melhora Caramba, tio O rádio Galera, tenha paciência, tá ligado? Que aos poucos aí a gente vai indo com o rolê, mano E aí? Eu tirei as peças E agora? Nota de peças Inventário Tem certeza que quer vendê-lo? Não, cara Que isso? Quero arrumar esses caras Como é que eu Como é que eu arrumo, galera? E agora? Eu queria arrumar Será que tem como arrumar? Pelo visto não tem, né, mano? Pelo visto não tem, ó Só dá pra vender A gente vai ter que comprar, então Módulo ABS Bomba do ABS Pronto Eu lembro que era no computador No 2014 Será que é aqui, ó? Ó Dá pra pesquisar, mano Vou comprar um pra outro A gente tinha 4 mil aqui no começo, hein, galera? É bom que a gente consegue vender, né, mano? Se a gente olhar aqui no inventário, ó Então esse aqui a gente vende Ele aparece o preço que a gente consegue vender? Não 83 Caramba, tio Galera, então eu tô falando um bagulho pra vocês, hein? Tenham paciência Montar peças Tenham paciência Que a gente vai aprendendo juntos E aí sempre tem um ou outro que vê assim Ah, assisti um vídeo aí Como é que joga, tal, não sei o que Não, mano Não quero fazer isso Essa não é A minha vontade Pastilhas de freio Então a gente vai ter que tirar a pinça E aí tiramos as pastilhas Nossa, mano Que show de bola Show Vamos lá no nosso computadorzinho Pastilha Vamos olhar aqui no nosso inventário Vamos vender aqui uma pastilha Pera aí, mano Deixa eu ver uma parada aqui A gente vem aqui E vem aqui Vamos colocar Você Tá, não entendi Pensa de freio Beleza Tem certeza que quer montá-lo Aqui fechou isso Vamos montar Deixa eu colocar essa outra pastilha Aqui Mano, não dá pra entender Ah tá, ali tá o conjunto Então é só clicar Beleza 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 Deixa eu ver na lista lá, mano Ah não, né Foi errado É na lista do carro Beleza Já demorou aqui Tá certinho Deixa eu fazer um negócio aqui Não, não, não É no nosso inventário Deixa eu vender Só essas aqui Ó, a gente tinha 4 mil de grana Lá em cima, hein galera A gente tem que ter A gente tem que ter Mais que 4 mil, né Preço total Vamos ver quanto que a gente vai ganhar Dinheiro gasto Bônus pela tarefa Bônus pelo trabalho Vamos ver Aí ó, a gente ganhou praticamente 977 A gente ganhou 977 Porque a gente tinha 4 mil A gente gastou com algumas peças Ganhamos aí praticamente Milão, né Molecada Nossa que da hora, mano Tô muito feliz com este jogo Por enquanto vamos ficar só nesse aqui Né Só a primeira missão aí A primeira fase, digamos assim Porque eu quero saber qual vai ser a reação de vocês Tá ligado Se vocês quiserem que eu continue com a série E obviamente eu vou continuar Se não é ou não, beleza? Então deixa os comentários aí Do que vocês estão achando O que vocês acharam desse primeiro vídeo Deixa o like aí, mano Que isso ajuda muito na divulgação Deste vídeo E no crescimento do canal, beleza? Meus queridos Muito obrigado Para quem assistiu até o final Naqueles que me dissem Então fiquem na paz Seja pra estuvar E até a próxima Fui!